Verônica pensava que sua vida não poderia ficar mais complicada, até descobrir a traição de seu marido e perder o emprego no mesmo dia. Com um passado ainda não resolvido e um antigo amor de volta à cidade, ela se vê em uma encruzilhada onde precisa decidir entre o perdão e o recomeço. Como enfrentar tantos desafios de uma só vez? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Verônica subia as escadas do seu prédio segurando uma bolsa de viagem nas mãos. O elevador não estava funcionando fazia um tempo, e ela se movia com dificuldade. Ela havia dito ao chefe que o projeto não estava pronto e que viajar com ele era uma grande bobagem, mas ele não a ouviu. Na verdade, não era surpreendente, pois Romário nunca ouvia ninguém. Naquele momento, ela voltava de uma viagem de negócios desnecessária. Chegando ao seu andar, ela pegou as chaves na bolsa e abriu o apartamento. Ela nem teve tempo de avisar o marido que já estava de volta, tudo foi tão rápido, e além disso, ela estava tão perturbada que não conseguia pensar em nada que não fosse do trabalho. Ao entrar no apartamento, pensou que não havia ninguém em casa. Estava tudo silencioso, e na sala apenas uma lâmpada estava acesa. Ela colocou a bolsa na mesa e foi até o quarto. A porta do quarto deles estava entreaberta e quando ela olhou lá dentro, não, ela não estava sozinha em casa. O marido também estava, mas não sozinho, na companhia da secretária dele. Nada surpreendente, ela já suspeitava há muito tempo sobre um caso entre eles, mas nunca pensou que ele traria a amante para casa. A raiva não a atingiu, apenas uma sensação de vazio. Como numa piada, a esposa voltou mais cedo da viagem de negócios. Olhando aquela cena, ela disse calmamente. Espero que vocês já tenham terminado. Ela saiu do quarto e foi para a sala. Gustavo saiu correndo atrás dela, colocando as calças de moletom enquanto caminhava. Pra onde você vai? Perguntou ele. Vamos conversar. Sobre o que nós temos que conversar? Espero que você não diga que isso não é o que estou pensando. Está tudo bem, Gustavo. Eu já suspeitava do seu caso com a secretária. Além disso, já passou da hora de colocarmos um ponto final nisso. Estávamos vivendo juntos por causa da Poliana, agora ela cresceu e acho que vai entender. Eu mesma vou pedir o divórcio. Então não se preocupe, isso não vai te distrair do trabalho. Vá para sua Ludmila, ela deve estar te esperando. Amor, ouça. Eu não quero me divorciar de você. Vamos conversar. Mas eu quero, e não vou voltar atrás na minha decisão, disse Verônica, com determinação. Então, eu vou fazer de tudo para que você se arrependa disso, entendeu? E a nossa filha, você não vai conseguir, ele tentou amedrontá-la, mas não deu certo. Poliana já é crescida. Então ela mesma pode escolher com quem quer morar. Verônica pegou a bolsa, saiu pela porta e começou a descer em direção ao carro. Na verdade, a cena que ela viu naquele momento não a afetou. Isso cedo ou tarde teria acontecido. Eles já eram pessoas completamente estranhas um para o outro. Na verdade, Verônica nem o amava. Manter o casamento sem amor, foi um erro dela, uma escolha da qual ela se arrependia muito. Sentada no carro, ligou para a filha. Poliana, onde você está? Na casa de uma amiga, mãe. Eu avisei o pai. Você já chegou? Sim, filhinha. Mas não estou em casa agora, vou para o nosso outro apartamento, que fica perto do meu trabalho. Amanhã venha me ver. Preciso conversar seriamente com você. É sobre o divórcio, não é? Perguntou a menina. De onde você tirou isso, filha? Assim que você viajou, a tia Ludmilla ficou com a gente, preparando o café da manhã e arrumando a casa. Mas eu já sou grande, entendo que ela é amante do papai, só não consegui entender o motivo de ele trazê-la para nossa casa. Vamos conversar sobre isso amanhã, mãe. Hoje estou muito cansada, tive um dia complicado. O apartamento para onde Verônica foi era dela. Ela sabia que, cedo ou tarde, deixaria Gustavo. Viver com ele era insuportável. Ela sabia que o marido a amava, que estava disposto a tudo por ela e por Poliana, mas ela não o amava. Pensou que com o tempo poderia se apaixonar, mas não aconteceu. Então, por que continuar a se torturar? O apartamento estava quase vazio. No quarto, havia apenas uma cama. Na cozinha, apenas o essencial. Por enquanto, isso era o suficiente para ela. Ela chegou, tomou um banho e foi dormir. Pois no dia seguinte, seria um dia cheio. Verônica, você entende que não conseguiu, disse Romário, enquanto andava pelo escritório, furioso. Você tinha que empurrar nosso projeto, era sua obrigação. Eles não o teriam aceitado de qualquer maneira. Eu disse desde o início, mostrei os erros que foram cometidos, mas vocês não me ouviram. E você sabe como eu me sinto agora? Tínhamos grandes esperanças para esse projeto. Poderíamos entrar em um novo mercado. Eu te enviei especificamente, achando que você conseguiria. Verônica ficou em silêncio. Ela havia repetido a mesma coisa várias vezes, mas o chefe, como sempre, não queria ouvir os fatos óbvios. Ele insistia que era um gênio e todos os outros eram tolos. Já fazia tempo que ela queria sair e encontrar outro emprego, mas, aparentemente, teria que adiar isso. Principalmente, com o divórcio, pois Gustavo, naturalmente, não iria ajudá-la, assim, todas as despesas ficariam por conta dela. Está claro para mim que você não conseguiu cumprir a tarefa. Você decepcionou nossa empresa, então sou obrigado a pedir que você saia. Será melhor para todos nós. Verônica não esperava isso. Ela queria dizer algo, mas no fim, não disse nada. Apenas levantou-se e foi em direção à saída. Talvez fosse um sinal de que era hora de mudar algo em sua vida, mas ela não estava pronta para isso. Ela pegou suas coisas no escritório e foi para casa. Decidiu que a primeira coisa a fazer seria ligar para as empresas que a conheciam e a haviam chamado para trabalhar, mas primeiro ligaria para o amigo da família, André. Ele havia oferecido um cargo de vice-diretor em sua empresa, mas na época ela recusou porque estava trabalhando em um projeto difícil e não podia abandonar tudo. Verônica ligou para André, explicou sua situação e perguntou se ele tinha vagas disponíveis. Ela precisava de um trabalho urgentemente. André, no entanto, disse que a equipe estava completa e que não poderia ajudá-la. Verônica, percebendo a situação crítica em que se encontrava, perguntou a André se Gustavo havia ligado para ele. André confirmou, explicando que Gustavo era seu amigo há mais tempo e que, sim, ele havia pedido para não contratá-la. Verônica não continuou a conversa e desligou o telefone. Ela ficou sem oportunidade a pedido do marido, ela não esperava que ele agisse de forma tão baixa, usando suas conexões para prejudicá-la. Mais tarde, ela ligou para algumas empresas, mas todas disseram que não tinham vagas. Então, ligou para sua amiga Carla, que marcou o encontro em um café. Ao se encontrarem, Carla perguntou o que havia acontecido, notando que Verônica não estava bem. Verônica explicou que tudo se acumulou de uma vez. Divórcio e demissão Contou que Gustavo havia conseguido ligar para todas as empresas, dificultando sua busca por emprego. Carla acalmou, dizendo que estava certa em se divorciar de Gustavo, pois viver com alguém que não se ama afeta a saúde. Carla prometeu ajudar Verônica a encontrar um trabalho, garantindo que suas conexões não eram menores que as de Gustavo. Carla sugeriu que Verônica visitasse o pai e descansasse por uma semana, destacando o ar fresco, o lago e a natureza. Verônica relutou, lembrando que, desde a morte da mãe, o pai quase não falava com ela. Carla insistiu, afirmando que a pausa seria boa para ela, permitindo que voltasse revigorada para enfrentar os desafios. Verônica chegou em casa e começou a arrumar as coisas. Para chegar na pequena cidade, ela pegaria um ônibus. Poderia ir de carro, mas estava economizando dinheiro, já que só começaria a trabalhar novamente em uma semana. Poliana entrou no quarto, surpresa. Você vai para o interior? Sim, quero ir ver meu pai, seu avô. Eu te levaria comigo, mas você tem que estudar para o vestibular. Talvez você deva ficar com seu pai enquanto eu estiver fora. Mãe, na verdade, eu queria falar com você sobre isso. Decidi que vou ficar com meu pai. Estou acostumada a viver lá, e a tia Ludmilla é boa comigo. E você está sempre trabalhando, nunca está em casa. Então, é melhor para mim ficar lá. Eu não vou mais trabalhar tanto. Vamos passar mais tempo juntas. É tarde, mãe. Eu já não preciso mais disso. Verônica se sentou na cama e ficou pensativa. Ela havia cometido muitos erros. Poliana estava certa. Ela passava muito tempo no trabalho, viajando a negócios para ficar menos tempo em casa, evitando discussões com Gustavo. Quando estava com Poliana, elas iam ao cinema, museus ou apenas passeavam no parque e tomavam sorvete. Mas para Poliana isso não era suficiente. Ela precisava de uma família presente, e Verônica não podia proporcionar. Após algumas horas de ônibus, ela chegou na casa de seu pai. Verônica entrou no quintal e olhou ao redor. Tudo estava como antes. Até as flores de sua mãe cresciam nos mesmos lugares. Seu pai deixou tudo como estava. Verônica suspirou e foi em direção à casa. Seu pai saiu na varanda e olhou severamente para ela, impedindo sua entrada e questionando a decisão de se divorciar de Gustavo. Verônica respondeu tristemente que ele não tinha o direito de impedi-la, pois a casa também era dela. Percebendo que Gustavo já havia ligado para o pai, Verônica afirmou que só queria o bem dela, enquanto seu pai insistia que Gustavo era um bom homem e que a amava. Verônica retrucou, mencionando o caso de Gustavo com a secretária. Cansada, ela disse que precisava descansar e pensar sobre como viveria seu futuro, e o melhor lugar para isso era naquele exato lugar. Nos dias seguintes, enquanto refletia sobre as mudanças em sua vida, Verônica soube que Rafael, um antigo amor, também estava na pequena cidade, o que não parecia ser uma coincidência. Ao perguntar sobre ele, o pai confirmou que seu antigo amigo havia chegado, mas Verônica garantiu que só estava ali para descansar, que ela era indiferente à presença de Rafael, pois o que tiveram havia ficado no passado. Após descobrir, ela foi para seu quarto. Seu coração batia forte. Rafael também estava de volta. Mas tudo estava no passado. Há cerca de 20 anos, quando ele foi embora para o exterior sem explicações. Ela havia tentado entrar em contato com ele, mas sem sucesso. Depois disso, seus pais sugeriram que ela prestasse atenção em Gustavo, dizendo que ela seria feliz com ele. Rafael a deixou, então ela não precisava mais dele. Mas tudo isso estava no passado. Após a notícia, ela decidiu sair um pouco. O pai de Verônica perguntou para onde ela estava indo. Ela respondeu que, sendo adulta e estando solteira, ela podia sair quando quisesse. Preocupado, ele aconselhou que ela reconsiderasse o divórcio, destacando os quase 20 anos de casamento. Verônica não respondeu e saiu para dar uma volta. Ao passar pela casa de sua antiga amiga Lara, decidiu entrar para dizer revê-la. Fazia muito tempo que ela não via Lara e pensou que seria ótimo irem juntas ao lago. Lara recebeu calorosamente, e percebendo que Verônica estava passando por uma fase difícil, sugeriu que fossem visitar Rafael. Verônica inicialmente queria ir ao lago, mas concordou em passar na casa de Rafael, lembrando dos tempos em que eram todos amigos. Lara contou que Rafael estava na cidade temporariamente, ele cuidava de negócios no exterior e estava aproveitando para descansar. Verônica queria perguntar se ele era casado, se tinha filhos, mas se conteve. Isso não era mais da sua conta. Ela ainda não era oficialmente divorciada, embora estivesse a caminho disso. Enquanto caminhavam, Lara falava sobre trivialidades, sobre o clima, um vizinho incômodo. Verônica não prestava atenção. Estava pensando em Rafael. Como era possível que ela chegasse justamente quando ele estava lá? Coincidência ou destino? Quando chegaram à casa de Rafael, o coração de Verônica bateu mais forte. Ela o reconheceu de imediato. Ele não havia mudado muito, apenas envelhecido. Rafael estava cortando lenha com habilidade quando Lara chegou com Verônica. Ao vê-la, Rafael franziu a testa, mas largou o machado e se aproximou. Ele as cumprimentou, mas logo expressou sua frustração, insinuando que Verônica sabia porque ele havia ido embora. Verônica, confusa, não entendia a hostilidade. Lara, percebendo o clima tenso, puxou Verônica para fora do quintal, aconselhando-a a ir para casa, já que Rafael ainda estava zangado com ela. Verônica questionou o motivo, mas Lara disse que não sabia, apenas que devia ser algo sério, pois eles estavam bem antes de ele partir. Verônica não foi para casa. Ela precisava ficar um pouco sozinha e pensar. Algo sério havia acontecido, embora ela não tivesse culpa. Ela lembrava-se claramente da última vez que viu Rafael. Tudo estava bem. Depois, ele não apareceu mais, e ela soube que ele foi para o exterior, abandonando a faculdade. O lago era um lugar especial para Verônica, trazendo-lhe memórias de infância. Após um longo momento de reflexão, ela sorriu e decidiu ir para casa. O céu estava nublado e parecia que ia chover. Ao chegar em casa, Verônica tomou um chá enquanto seu pai andava pela casa, resmungando. Ele mencionou que Gustavo havia ligado, preocupado com Verônica e questionando por que ela não atendia suas ligações. Verônica explicou que não queria mais falar com ele. O pai insistiu que Gustavo havia reconhecido os erros e que não poderia viver sem ela, destacando também a dificuldade de encontrar um bom homem e lembrando que ela já tinha quase 40 anos. Verônica respondeu que não precisava de ninguém e que a vida familiar já não a interessava. O pai continuou, dizendo que Gustavo faria qualquer coisa por ela. Verônica reafirmou que tudo havia acabado entre eles e que casar com Gustavo foi um grande erro. Mesmo assim, seu pai mencionou que, se insistisse no divórcio, Gustavo poderia não deixá-la com nada e até tomar poliana dela. Verônica afirmou que Poliana já se considerava adulta e poderia decidir com quem queria ficar. O pai disse que, se a mãe de Verônica estivesse viva, a colocaria no caminho certo. Verônica discordou, acreditando que sua mãe entenderia, pois o casamento dos pais foi feliz, mas o dela não. Em uma família, duas pessoas devem se amar, não só uma, e isso não era suficiente no casamento de Verônica. Ela levantou-se e foi para seu quarto. O pai parecia determinado a reconciliá-la com Gustavo, que continuava ligando para ele diariamente. Ela se deitou e pensou que ficaria mais um dia, daria mais uma volta no lago, depois voltaria para casa. Seria melhor ficar em seu apartamento, onde poderia ter paz. De manhã, Verônica decidiu ajudar seu pai. Viu que a horta estava tomada por ervas daninhas e começou a ajudá-lo. Isso a alegrava. Eles quase terminaram, mas o pai sugeriu uma pausa e disse que precisava descansar. Verônica decidiu ir ao lago para nadar. Verônica nadou com prazer. Saiu da água e resolveu sentar um pouco para se secar. Ela se perdeu em seus pensamentos e não ouviu os passos. Só acordou quando ouviu uma voz familiar. Não pensei que te veria aqui. Ela se assustou e se virou. Rafael a observava a sério, com uma toalha na mão. Ele também havia decidido nadar. Ele mergulhou na água com habilidade. Verônica lembrou-se de como ele ensinou a nadar há muitos anos. Ela se vestiu e já ia para casa, mas decidiu voltar e sentar-se de novo. Não sairia dali até que ele lhe dissesse o que ela tinha feito de tão errado. Rafael saiu da água e sentou-se ao lado de Verônica, olhando silenciosamente para o lago. Verônica, criando coragem, perguntou por que ele estava zangado com ela. Rafael, incrédulo, relembrou a noite em que Lara contou para ele que viu Verônica na cama com Gustavo. Confusa, Verônica explicou que nunca houve esse dia. Rafael, pensativo, lembrou que ela se casou com Gustavo. Verônica explicou que, após ele ir embora sem explicação, ela seguiu o conselho de sua mãe, de esquecer Rafael e seguir em frente. Só então, ela ficou com Gustavo. Contudo, nunca foi feliz e agora estava se divorciando. Eles caminharam de volta, cada um perdido em pensamentos. Rafael não disse mais nada e Verônica percebeu que não o convenceu. Ele ainda não podia perdoá-la pelo que ficou sabendo naquela época. Ela se perguntava como teria surgido essa história. Enquanto isso, Lara estava saindo de casa para ver Rafael. Ela estava determinada a conquistá-lo. Não permitiria que Verônica interferisse dessa vez. Ela teve que esperar 20 anos para ver Rafael novamente. Agora, ela não perderia essa chance. Quando Lara chegou à casa de Rafael, ele parecia esperar outra pessoa. Ela insistiu em falar imediatamente, declarando seu amor e pedindo para não ser afastada. Rafael, surpreso, perguntou se ela esperava que ele escolhesse após o que ela havia feito no passado, questionando se o plano foi dela ou de Gustavo. Após aquele encontro, Verônica voltou à cidade e ligou para sua amiga Carla, que ainda não tinha encontrado uma solução. Carla a tranquilizou, oferecendo pagar a prestação do apartamento daquele mês e ajudá-la temporariamente. Verônica, se sentindo sozinha, refletia sobre sua situação, quando Poliana entrou, pedindo perdão e dizendo que queria ficar com ela. Verônica a tranquilizou, apesar das dificuldades no trabalho. Ainda naquele dia, preparando-se para dormir, Verônica recebeu uma ligação de Rafael, que lhe ofereceu uma proposta de trabalho na nova filial de sua empresa. Verônica aceitou e meses depois, ela estava no escritório, olhando para a foto de seu casamento com o amor da sua vida. Ela e Rafael finalmente ficaram juntos. Agora, ela estava feliz. Poliana morava com eles e adorava o padrasto. Mais tarde, ela soube que Gustavo também havia se casado novamente, mas Verônica não ligou para isso. O importante é que ela estava feliz e realizada com quem ela realmente amava. Como você reagiria, ao saber que seu ex-marido estava tentando prejudicar sua carreira profissional? Você conseguiria viver por quase 20 anos com alguém, sem verdadeiramente amá-lo? É possível perdoar uma amiga que inventou uma mentira tão grande ao ponto de mudar o rumo da sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.